Não vai mais, é hora de avançar O último bloco já do Antenaz na Geral, a gente levantou um pouco o tema de bigamia ou poligamia que algumas culturas ainda africanas ou orientais, vamos dizer assim, isso é aceitável e uma vez veio um missionário aqui e falou André, quando eu falei que no Brasil, na cultura cidadal, isso só pode uma mulher proteger o poder ele não conseguiu nem entender esse conceito porque ele cresceu assim e lá tem toda aquela questão de uma tribo, de você ter muitas mulheres e formar uma tribo e dar tudo mais então ele falou assim, depois de um tempo, eu acho que Deus foi falando comigo, talvez com ele eu falei, poxa, se eu fosse mandar ele largar as duas mulheres e elas não teriam como viver, os filhos eu estaria quase que ferindo ele então no conceito daquele missionário, aquilo não era pecado naquela cultura, naquela situação como é que vocês entendem? André, a minha única questão não é com a prática em si a minha única questão é com a categoria assim, é pecado e não é pecado por exemplo, vamos trazer pra cá pra nossa cultura o que que é pecaminoso na nossa cultura, mas que a gente absorve? por exemplo, é pecado gula? não gula na bíblia é pecado? é na bíblia é pecado não é pecado não é pecado não é pecado só que a gente tem a cultura de rodízio aqui, por exemplo que todo mundo vai pra comer até se destruir as pessoas vão pecado deixou de ser pecado porque a cultura absorveu? não não deixou de ser pecado porque a cultura absorveu a gente vai conseguir mudar isso aqui? não vai não vai né? mas não deixou de ser pecado então assim, o ponto é que o pecado tem a ver tem a ver com a natureza de Deus ok? então o que infringe, o que vai de encontro à natureza de Deus é pecado não importa se a cultura absorveu ou se ela não absorveu entende? então eu vou ensinar que a gula é pecado mesmo sabendo que meus membros vão pra churrascaria e eu também vou agora tem que saber o limite de comer, né? exato mesmo em uma rodízio ele tem um senso de controle em qualquer lugar, em qualquer cultura entende? mas com cuidado, André a gula também do Tonaria, vamos lá se a gente volta, talvez, alguns imperadores romanos eles comiam botavam a coisa pra comer mais mas eu te entendo não, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo é porque eu quero entender o seguinte a questão da bigamia e poligamia é explicitamente citado na Bíblia? que é errado? esse é o ponto olha só que parece que é algo que é instituído pela cultura pela sociedade e a gente tem que nem por exemplo por assinar o vermelho é pecado a Bíblia não diz mas é algo que a sociedade criou que tem algum tipo de valor que a gente atribui à Bíblia não é é pecado? não for ao sinal vermelho for ao sinal vermelho não mas infringe uma lei estadual que preserva a vida é pecado? não pode? quando o Davi pegou Batsebar quantas mulheres ele tinha? um monte Salomão tinha quantas? mulheres de concubí meu Deus então peraí o pecado do Davi foi ter pego uma mulher que era de outro e o pior ele tentou ainda matar o cara isso é o pecado dele claro que a gente tem que entender aquela cultura brasileira eu não quero esticar a Bíblia eu não sou de esticar a Bíblia o que é pecado é pecado André só que eu não estou falando que a graça não absorve o Davi ele absorveu até a traição com Batseba Davi pede perdão a graça absorve até aquilo além das concubinas todo mundo ela absorve mais ainda a traição também recebeu perdão de Deus a graça absorve ele recebe perdão certo? tudo bem a graça absorve eu quero dar validade eu acho que é errado nesses países eu não vou destruir uma família três pessoas e de repente jogar uma mulher na rua não não é isso que eu estou falando para o missionário fazer a graça vai absorver essa cultura desse país mas eu não posso dizer que não é pecado eu falei esse cara é pecado mas meu irmão vamos tentar socialmente aqui conduzir a nossa vida de forma que você não destrua a família ou não jogue então quem das três mulheres que você hoje assumiu e você banca e os filhos que você tem você vai jogar para fora entendeu? quem é legítima e quem não é legítima vai ser complicado claro que eu tenho medo de chegar assim olha a bíblia não diz expressamente que é pecado não não olha só e a bíblia diz e maldade eu tenho medo de passar para o nosso ouvinte que pode não pode mas André pela situação eu vou te explicar onde está ali onde está ali por exemplo a linhagem ela começa dos filhos de Adão certo? perfeito e os filhos de Caim que depois por causa do pecado surge aquela linhagem daquela linhagem o primeiro polígamo vem a outra linhagem não a linhagem de Sete não da linhagem de Sete continua se casando com uma mulher só na linhagem do pecado a poligamia surge de repente num momento um cara vai lá esqueci o nome do fulano ele vai lá e pega duas mulheres para ser suas esposas escrevi na minha bíblia no meu aplicativo eu já te digo pode ver está de sete não entende? então está claro o ideal de Deus de casamento está claro na bíblia entende? é a monogamia agora que a graça absorve o comportamento de pecaminosos da sociedade dependendo do arrependimento do coração é isso que eu quero colocar mas é isso que eu quero colocar sabe? isso é outra questão o nível de consciência bíblica de entendimento porque por exemplo é pecado eu sair pelado pela rua? eu acredito que é é até tentado até um crime Adão e Eva não eram se eu for lá no interior do Amazonas hoje no Brasil que é crime tem um monte de indio pelado e nu estão pecando? não então calma aí é nisso que eu quero entender continua sendo pecado para mim André mas o pecado não é andar nu o pecado é escandalizar o outro porque entende? aí é diferente mas é a questão da consciência é andar nu é consciência são casos diferentes é a mesma coisa no mesmo país que aqui é pecado ali não é tem muito a ver com consciência com nossa porque assim uma das coisas que eu tenho raiva às vezes e aí pra mim é pecado moralismo né do crente quando ele já quer pensar assim como eu estou colocando não que eu dê validade pra isso pra cometer pecado por exemplo o cara fala é porque lá na Alemanha beber não é pecado aí ele só o cara já está com a cabeça de querer encher a casa já pecou já pecou antes de tomar então assim quando a gente tem esse tipo de pensamento de não aqui não é e quer se validar disso pra mim já está errado o conceito mas o que é interessante o que é que Paulo fala o que é que Paulo fala no novo testamento qual a minha preocupação o problema é que eu sei que a gente vai entrar em por isso existem estudos de missões transculturais a gente vai entrar em choques e outras culturas só que a gente tem que separar aquilo que são usos e costumes aquilo que de repente e aquilo que é universal eu creio que pra casamento é uma questão universal então é complicado é mas tem que se fazer todo um trabalho porque o que é cultura ah mas é uma cultura daquela tribo uma cultura a origem a terminologia da palavra a etimologia da palavra cultura tem a ver com o culto que se faz naquele lugar qual a entidade ou a divindade que governa aquela tribo que levou eles a ter poligaria de onde vieram esses conceitos então quando você mudar esse conceito é porque você está enfrentando aquela divindade que governou décadas de milênios então vai ter que se trabalhar olha você quer esse novo Deus esse novo Deus tem uma nova proposta pra você porque a cultura isso que a gente não pensa cultura tem a ver com o culto que se faz a cultura do Brasil é regida pelo culto que se faz no Brasil então com isso se faz a cultura qual a divindade que se responde então acho que está ali na hora e fazer a leitura disso sem ser moralista num lugar desse é muito difícil agora André é um desafio enorme André tem que ter habilidade tem que ter discipulado tem que ter amor tem que ter um trabalho por trás nessa desarticulação porque Jesus foi muito claro tem momentos que ele veio pra trazer a paz interior mas tem momentos que ele fala não vim pra trazer paz mas espada divisão então Jesus muitas vezes vai confrontar agora se a pessoa quer ter Jesus não mais ele vive mas Cristo vive nele vai começar a mudar paradigma é muito forte André tem gente no mundo muçulmano que está sendo deserdado é melhor ser Jacó é melhor ser Jacó eu amava Raquel eu amava a alfabeto Jacó amava Raquel e não lia pronto pronto acabou não lia chegou ao final da nossa já está subindo as letrinhas quero agradecer olha eu quero fazer um programa ainda vamos falar um pouco sobre essa pecado e a cultura como ela se encaixa cada um que eu acho que mas é fantástico também isso e também a gente não deu para falar um pouco sobre quebra de confiança de pastor com pastor a questão da confissão que as vezes os padres como líderes religiosos o confessionário leva mais a sério com o pastor tem muita coisa para a gente falar pessoal abre o coração e papo contato obrigado pela sua audiência Deus te abençoe e até o próximo antenado tchau tchau o que eu posso fazer é me entregar completamente ao que disse eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tchau tchau